Que, que sou rebelde, quando não penso agarrar Oi malcriada, sou rebelde, vou dar fuga no coro Hoje já aqui é outro, vem tirar a minha rua Da sexta-feira meia-noite, tô saindo no portão Tô bem escondidinha pra curtir esse bailão Ele se envolve sabendo, meu irmão, que eu sou perigo constante Sua vez passou, segue a fila Adiante, senta no sonho e nem quero ser Vou jogar instigando pra ele se arrepender Põe me bota, me bota, me bota sem parar Vem me chamando de rebelde que eu não paro de sentar Me bota, me bota, me bota sem parar Vem me chamando de rebelde que eu não paro de sentar Que sou rebelde, Thiago FB Quando não penso agarrar, que sou rebelde O queridinho delas Põe me chamando de rebelde que eu não paro de sentar Pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fico molhado, eu chamo no teu bubo, tu turro não sabe Você não tá por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Tchau, 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 tchau Agarra a Gara, já tá des triste, tá só eco ouvindo barulhento Faixão de que possa, faixão, do Spotify A cara do flagrante, a cara de brinda, a doia que vindo por lento Pachando pra se for assim, brincando com a garota A cara do flagrante, o cara no meio, tira sua baixa Fica sem tempo, a gente vai pra zoar, eu vou lá no fundo Por isso que eu amo, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciúme, eu sou Mas você sabe que eu sou sogra na cama Pachando pra se for assim, brincando com a garota Pachando pra se for assim, brincando com a garota É muito bom, só um memória, um pouco ciúme, eu sou O beijo não me sabe Tá pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca, vó, gada, te olhando de costa, cara De safada, puxando o cabelo assim, fico molhada Deixar a mão no teu corpo, tu turma um cara Você não tá por cima da maca, vó, gada, te olhando de costa, cara De safada, puxando o cabelo assim, fico molhada Deixar a mão no teu corpo, tu turma um cara Felipe Beat, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Repita comigo Os seus problemas, você deve esquecer Isso é viver, é aprender Patu, patu, matada, patu, na matada Patu, na matada E não fofa, vai, vai, eu quanto a tempo Minha tâmica amiga, vem Fica do canque amor, eu sei bem que você gostou Pela velha, pera do caia Fica do canque amor Aqui na Novo Oló De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Oi, 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 oi De quatrão, 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 de quat Vá caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de cansa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada, chamo no teu fogo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valgada, te olhando de cansa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada, chamo no teu fogo, sussurro, não para Felipe Beach, não para, me arranha gostoso, não para, me soca de novo Não para, não para, não para Tava parado na esquina com os manos da firma, quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta no colo do homem, faz o seu nome, mas não para, não Não senta no colo do homem Por isso que eu amo, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco se eu meço Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que eu amo, sou esse cara que você está vendo Só se fala o almoçado, um pouco se eu meço O beijo no almoçado, eu sou foda na cama Garraja, garrajada de trinta, só eco vindo barulhento Achando que essa porra é firme, dando gargalhada, eu acaso o Flamengo Garraja de trinta, só eco vindo gargalhento Achando que essa porra é firme, dando gargalhada, eu acaso o Flamengo O que você está vendo? Fica nervoso jogando de 4, 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 de 4 Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fica molhada, chamo no teu corpo, tu surro não sabe Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando de costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fica molhada, chamo no teu corpo, tu surro não sabe Felipe, bitch, não para, minha rainha é gostoso, não para